Bom, vamos entrar numa parte do painel de experiências mais práticas, não é isso? Depois de toda essa teoria e toda essa aula brilhante do professor Ladislau. Renato Dagnino chegando agora. Renato Dagnino é professor titular da Unicamp das áreas de estudos sociais da ciência e tecnologia e de política científica e tecnológica. É professor visitante em várias universidades latino-americanas. Entre seus livros mais importantes estão Neutralidade da Ciência e Determinismo Tecnológico, Tecnologia Social, Contribuições Conceituais e Metodológicas e Gestão Estratégica Pública. O Renato tem 20 minutos para fazer uma apresentação e depois a gente vai passar para os demais participantes. Obrigado. Responsabilidade de falar depois de Ladislau. Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue abordar esse tema e suscitar mais debate. Me pediram para falar sobre isso. E eu fiquei pensando. Bom, e o pior é que não era só falar sobre isso. Falar sobre isso dentro desse contexto da problemática socioambiental. Tem duas coisas que eu queria falar sobre o Ladislau. Muito interessante esse negócio da China, de descentralizar o gasto público. 18% do PIB é compra pública. Ou seja, aquilo que nós recebemos em troca do imposto que pagamos, saúde, educação, transporte, etc., custa 18% do PIB que vai para as empresas. Bolsa Família é 0,5% do PIB. Tiramos 30 milhões da miséria. Se a gente conseguisse botar 5% na economia solidária, tiraríamos, dez vezes mais, 300 milhões, mas são só 200. Dá para fazer um carnaval legal, não é? Bom, mas isso agora vamos começar. Então, me pediram para falar desses arranjos e dentro desse contexto. Aí eu falei para o meu colega, eu sempre me aconselho, e ele me disse, olha, explica primeiro como são os arranjos que existem hoje. Como é a tecnologia das empresas? Qual é o seu impacto socioambiental? E depois, fala da tua dobradinha, tecnologia social e economia solidária. e, se der tempo, fala por que a proposta da dobradinha é oportuna para o Brasil hoje. Então, eu vou tentar abordar esses três pontos. Começando pelo primeiro, eu vou colocar alguns insights, alguns flashes. 90% da pesquisa é tecnocientífica, e eu não vou falar em ciência e tecnologia, eu vou falar em tecnociência, porque não vou reforçar o mito de que existe uma ciência e uma tecnologia separadas. Está orientada a criação de tecnologias para os 10% mais ricos. Isso quem disse é uma professora do MIT, que foi citada, portanto, vocês devem acreditar mais do que em mim. 90% da pesquisa em saúde é para doenças dos países ricos, onde moram 10% da população. Apenas 1% é dedicado à doença de pobre. Do que se gasta em pesquisa no mundo, muito importante, 70% é gasto em empresa, e 70% desses 70% em multinacional, 7x7,49%, a metade da pesquisa que se faz no mundo se faz em multinacionais. Vocês sabem, adoram a vida humana, adoram gerar emprego, adoram a natureza. O 30% restante, que se faz nas universidades, nos institutos públicos, também está a serviço do interesse empresarial. Então, essa dinâmica tecnocientífica que a gente fala enchendo a boca, absolutamente não é neutra, muito menos universal. Veja, e está também muito claramente direcionada à pesquisa de desenvolvimento militar. Os Estados Unidos gastam um monte de dinheiro, 70% do orçamento público, para a área militar, P&D militar. Esse jovem, quando era jovem, essa fotografia mais antiga, nos dizia mais ou menos isso. Com a concorrência intercapitalista e a tecnociência das empresas, teremos produtos melhores e mais baratos. Então, a Windows ia brigar com a Apple, uma ia mandar a outra para aquele lugar, uma ia dar um tiro na primeira e a segunda ia bater com o taco de beisebol na segunda. Quantos carregadores e computadores celulares existem na sua casa com a mesma voltagem e amperagem de entrada e de saída? Temos que reconhecer que aquele jovem não era exatamente o que nos venderam e que o resultado dessa tecnociência é a deterioração programada, obsolescência planejada, desempenho ilusório, porque ninguém usa esse desempenho todo que dizem que tem, consumismo exacerbado e degradação ambiental. O custo de degradar o ambiente é uma externalidade, como dizem os economistas. Esse mito de fazer crescer a economia informal, a economia formal, absorvendo a informal, de passar de uma economia informal para o American Way of Life, não é bem o que aconteceu. O que nós temos é uma jobless growth economy, uma economia que cresce e não gera emprego, não tem lugar para todo mundo, isso está muito claro, em todos os países isso está ocorrendo, e temos também uma jobless growth economy, ou seja, aí está o celular, morrendo de medo com todos os outros que ele substituiu. Vejam, isso se a gente coloca para a escala humana, está muito claro a crise que nós estamos vivendo. Na realidade, o que nós temos em países como o Brasil é uma diminuição da economia formal e um crescimento da informalidade. E o que nós temos não é exatamente essas senhoras deixando de fazer o trabalho duro da agricultura, mas as mesmas senhoras buscando comida no lixo, quando não encontram, vão buscar, vão armazenar o vidro, a latinha de alumínio e o papel. O Brasil é isso. Se a gente compara Brasil e Estados Unidos, e eu coloco aí uma caricatura, nós vamos ver que as grandes empresas dos países avançados, aí nos Estados Unidos, por exemplo, vão cavar a fronteira do conhecimento através de uma dinâmica que eu chamo inovativa convencional. Elas vão gerar a tecnociência para satisfazer a demanda dos ricos, dos países ricos. Mas, do outro lado, nós temos uma classe pobre no Brasil, que é a imensa maioria da nossa população, que tem necessidades, e nós temos que cavar a fronteira do conhecimento de uma outra forma. Nós temos que ter uma dinâmica alternativa de exploração dessa fronteira do conhecimento. E, muito importante, esses bens e serviços, isso foi bem salientado pelo Ladislau, quando eles se espalharem pela população toda, nós vamos ter, claramente, uma bomba ambiental sem precedentes. A questão, então, economia informal se direcionando à economia formal deve ser colocada em dúvida. Vamos falar da dobradinha, então. Vamos falar um pouco da tecnologia social e da economia solidária. E vamos começar, vamos entender que nós não podemos demonizar o que já existe. Nós não podemos implodir essa tecnociência herdada. Nós não vamos jogar a criança com a água do banho. E alguém aqui quer voltar para as cavernas comigo? Muito menos comigo. Então, é difícil esse dilema que nós estamos. Nós temos que entender que essa tecnociência não serve para aquilo que nós queremos, não serve para a democracia, não serve para uma sociedade igualitária, com justiça social, com responsabilidade ambiental. e a economia solidária é justamente o que nasce com essa perspectiva de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais decente. mas nós precisamos de uma plataforma cognitiva de lançamento. Não vou definir tecnologia social, isso tem vários conceitos, várias propostas. Eu simplesmente vou falar que ela é a que necessitam os arranjos produtivos, os arranjos tecnológicos produtivos, que nos interessa salientar. Aqueles que estão brotando na economia informal e sendo organizados por aqueles que não têm emprego, não têm carteira assinada e tampouco vão ter. E ela é justamente a necessária para garantir a sustentabilidade desses empreendimentos. De uma vez por todas, é necessário entender que a tecnociência convencional serve às empresas e a promessa delas é gerar emprego e salário. A tecnologia social é para gerar trabalho e renda nos empreendimentos solidários. De um lado, a propriedade coletiva dos meios de produção, muito importante, não queremos a propriedade privada dos meios de produção e não acreditamos que seja possível gerar emprego e salário. Nós aceitamos, nós pensamos em uma sociedade e, para isso, a economia solidária, com propriedade coletiva dos meios de produção, não queremos também a propriedade estatal do socialismo real, e com autogestão e não controle. Essa é a plataforma cognitiva da economia capitalista. Todo dia está saindo um novo foguete. E nós estamos aqui. Essa plataforma cognitiva da economia solidária está em fase de légo. E esse é um desafio muito grande para a gente que está na universidade. E o que nós estamos tentando, o que nós estamos tentando trabalhar é como nós chamamos de adequação sociotécnica. Ou seja, de contaminar os ambientes onde se produz conhecimento com outros interesses e outros valores. E fazer um reprojetamento dessa tecnologia convencional para não jogar a criança com água do banho, é necessário reprojetar essa tecnociência para que ela possa servir ao nosso interesse. Palavra de ordem. Economia solidária. Vamos falar um pouquinho, para terminar, sobre o Brasil. Até chegar à crise, que foi comentada já aqui, quando tudo dava certo, Bolsa Família gerando demanda, expansão do salário mínimo, expansão da previdência, boom das commodities, foi possível criar 18 milhões de empregos formais. mas nasceram 25 milhões de pessoas nesse período. Ou seja, nem empatamos. Quando tudo dava certo. Os excluídos e os beneficiários dos programas compensatórios não conseguem emprego na economia formal. Tem vários dados empíricos sobre isso. Isso é uma demonstração clara de que nós temos que pensar cada vez mais em trabalho e renda e menos emprego e salário. Esse é o gráfico da desindustrialização do país. E esse é o gráfico que mostra um hiato crescente entre produção de bens industriais e consumo de bens industriais. Isso está sendo suprido por importações. Dos 207 milhões brasileiros, 160 milhões estão em idade de trabalhar. Desses 160, menos de 30 têm carteira assinada. Menos de 30 estão no setor, chamado setor formal da economia. E desses 30, que têm carteira assinada, menos de 2 estão na indústria manufatureira. De tal forma que essa ideia de reindustrializar o país e dessa forma gerar crescimento e desenvolvimento, essa ideia que, lamentavelmente, está muito presente na esquerda brasileira ainda, deve ser discutida. Esse eu vou passar. A inclusão social, então, não ocorrerá pela via do emprego e salário, e sim pela criação de oportunidades de trabalho em renda. Mas, para que isso ocorra, não esqueçam que, para reprojetar a não neutra e enviesada tecnociência capitalista, não basta propor seu uso para o bem. No material que vocês receberam, fala de usar a tecnologia, não é dito assim, mas a tecnologia das empresas para fortalecer o movimento social, gerar trabalho e renda. E eu faço aqui, não é bem uma brincadeira, porque custou muito para a humanidade, Lenin e Stalin também tentaram usar a tecnologia convencional, a tecnologia capitalista, para construir o socialismo. E a gente sabe bem do que deu. Uma tecnologia controladora, hierarquizada, de grande escala, demandou uma burocracia, já que não existia patrão. Em consequência, essa burocracia dominou a sociedade soviética. Hoje existem mais milionários por metro quadrado em Moscou do que em Manhattan. Quem são esses milionários? São os filhos e netos, e talvez os próprios, que controlaram a tecnologia convencional, a tecnologia que eu chamo aqui de capitalista. É necessário voltar ao velhinho, mas é necessário avançar. É necessário entender que as forças produtivas não avançam linear e inexoravelmente, nos conduzindo do escravismo ao feudalismo, ao capitalismo, ao socialismo e ao comunismo. Não é assim. As relações sociais de produção não vão mudar automaticamente em função do chamado desenvolvimento técnico-científico. É necessário fazer aquilo que nós chamamos de adequação sociotécnica, reprojetamento do código técnico. Com isso, eu termino. Muito obrigado. Muito obrigada, Renato. Lembrando que vocês podem enviar as perguntas por escrito. A gente vai ter um espaço para debate no final das apresentações. Agora a gente vai ouvir o Júlio Maestre, que é coordenador urbano do CEPAGRO, Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo. É uma instituição fundada por pequenos agricultores e técnicos interessados na formação de pequenas redes produtivas locais como forma de viabilização das propriedades rurais familiares. O Júlio atua no campo da agroecologia, agindo de forma participativa junto às comunidades rurais e urbanas. A Revolução dos Baldinhos, que vocês já devem ter ouvido falar bastante, é um projeto socioambiental de agricultura urbana e gestão comunitária de resíduos orgânicos. Então a gente vai ter aí um caso bem prático de descentralização e de resiliência de tudo isso que a gente ouviu até agora. Vai ter um vídeo, é isso? Pessoal, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando essa experiência. A gente vem lá de Florianópolis. É um trabalho bem árduo o dia a dia da revolução, mas os resultados são muito entusiasmadores. Então, para a gente compartilhar com vários pesquisadores, pessoas com várias experiências de lugares diferentes, é muito bom, porque eu tenho certeza que a gente depois pode compartilhar saberes que vão fazer com que a revolução avance. Está bom? Eu não sei se todo mundo conhece a revolução dos baldinhos, porque, embora ela seja um pouco famosa, mas não é tanto. Então, eu trouxe um vídeo de quatro minutos, um vídeo bem antigo, mas só para compartilhar, para quem nunca ouviu falar, da gente ter uma visão do que é essa comunidade, onde fica esse lugar. está bom? Então, vou pedir para o pessoal lá de trás dar... Vamos ver se dá o play. O que a gente está vivendo hoje no planeta, essa destruição continua, e eu acho que a educação ambiental tem um desafio cada vez maior, porque ela é uma educação ambiental que inclui, que desafia para uma participação política, de empoderamento, de juventude. Foi aqui que nós comecemos a conscientizar, foi aqui que começou tudo. Ó, essa é a família de baldinho de 15. Qual é? Essa era cuida. Essa é o ano todo. Mas tem um... Já estou. Esse mal de quem? Essa rua aqui, ó. Que foi a rua que não tinha ratinho, tinha rato do banhado. Só criada a Todd. Ah, eu vou pedir para o pai, para o pai, né? Dá. Quando a Lênia veio com esse projeto, eu achei, ah, isso não vai dar nada. Ela disse, ah, não quer participar? Ah, posso até participar, mas não, deu certo, graças a Deus, né? Botei no nome da revolução dos baldinhos, porque começou com esses baldinhos. Começou o projeto com cinco famílias, e hoje nós estamos com 95. Aí eles vêm voluntariamente. É esse o nosso trabalho melhor da conscientização, e eles vêm até os pés e depositar os seus orgânicos. Maravilha! Adoro isso! Adoro! Quando o trabalho é assim, é isso. A revolução dos baldinhos hoje é esse processo de ter quase 100 famílias com cada uma com seus baldinhos nas suas casas, destinando o seu resíduo orgânico nesse baldinho, que vai para os pontos de entrega voluntário, onde os jovens coletam duas vezes por semana, trazem para um pátio de compostagem improvisado na escola, e depois esse composto é retornado para as casas, para as escolas, para a horta, né? Cada sala vai ter um baldinho agora. Para quem vai servir esse baldinho? Reste comida! Reste comida, bota a casca. Quando ele estiver cheio, ele vai depositar onde? No baguio da neta! Aêêêê! Na bombona! E esse trabalho de agricultura urbana, ele tem a base em trabalhar em comunidades de periferia, com agroecologia para a produção de alimentos dentro desses espaços urbanos e para a segurança alimentar, né? Peguemos orgânico, trouxemos para onde? Para a escola. Para a escola, para transformar em? Para a costa. Daí elas querem as mudas para estar levando para cá. pedem para os pais plantarem. Mesmo com pouco espaço, com a garrafa pet, elas fazem o vazinho, levam principalmente o alface, que elas adoram. E esse é um projeto maravilhoso que veio justamente de encontro à nossa proposta. E a gente logo abriu as portas e formamos, como também o grupo já disse, essa parceria com essas lideranças do meio ambiente na nossa comunidade. Para mim foi um resgate, né? Eu estava aí meio quase perdido no crime, hoje estou aí trabalhando. Na verdade, é um resgate, é um apoio mesmo para a comunidade. Todo esse processo de conversa, de troca de experiência e de sensibilização é um ato de educação. O bonde dos bodinhos tá chegando de cantinho mostrando pra você qual é o seu destino se você ficar jogando lixo na rua. Você está acabando com o nosso planeta. Você tá alimentando os verme, as barata fora. Um modito do rap que rasga a sacola de casa. Aê, não dá. Aí eu não vou aguentar. Pegar a doença do rap. Ha, ha. Eu estou fora. Aê, não dá. Aí eu não vou aguentar. Pegar a doença do rap. Ha, ha. Eu estou fora. O bonde dos bodinhos tá chegando de cantinho mostrando pra você qual é o seu destino. Geralmente a gente vem nos espaços sempre com alguém da comunidade. Dessa vez, então, eles vieram em forma de vídeo. Então, esse aplauso com certeza tá chegando até eles. A revolução dos baldinhos, então, ela surgiu por um problema real. Na comunidade, dois jovens faleceram pela leptospirose. Então, juntaram lideranças. O Cepagro fazia um trabalho de hortas escolares, que foi como a gente começou a trabalhar com a agricultura urbana. Nisso se popularizou a compostagem na comunidade. E um médico, explicando o ciclo do rato, ele disse, não adianta só colocar veneno. Se o alimento estiver na rua, eles vão vir numa proporção ainda maior. Então, vamos separar esse resíduo, vamos tirar a comida do rato. E aí começou, então, a distribuição dos baldinhos. Só deu certo, pessoal, porque não foi o Cepagro, lá o Júlio, batendo de casa em casa. Senão, quem é esse cara? Não funciona. Então, só deu certo, porque aqui, a Lene e a Nisse, depois aqui, o pessoal entregando o baldinho, a própria comunidade é que quis assumir isso. Então, as agentes ambientais foram de casa em casa, e elas tinham metas. Cada semana, a gente vai distribuir oito baldinhos. E assim começou a revolução. Outra estratégia foi trabalhar nas escolas. Na comunidade, tem nove escolas. Então, se, às vezes, a família, como ontem o Ailton comentou, a gente ainda está, já está muito distante dessa relação com a terra. E a criança, ela ainda tem um pezinho na terra. Então, se a gente não consegue sensibilizar o adulto diretamente, o trabalho nas escolas ajuda a fortalecer, porque eles estão muito pilhados, ainda não, mas tem que separar no baldinho. Então, isso criou uma rede de uma correta separação. Só um detalhe, todo mundo dizia, vai dar errado. Comunidade periferia, mais violenta de Florianópolis, que também tem isso em Florianópolis, tráfico assim, no meio da rua, bem escancarado. Pessoal, vão chutar as bombonas, vão derramar todo o resíduo na rua. E, por ter esse envolvimento local, as bombonas ficam lá, do lado dos postes, na frente de alguma casa, e estão lá até hoje. Às vezes, uma some, mas assim, sempre, o outro pegou lá, eles conseguem localizar novamente. Aqui é mais ou menos depois do projeto já melhor constituído, então, a gente vê as ruas limpas, com as bombonas, os PEVs, ponto de entrega voluntário, que cada cinco, dez casas tem um PEV. E esse é mais ou menos um esqueminha do projeto. Então, participam várias entidades locais, o grupo tem essa questão de articular com o centro de saúde, a gente ganhou um prêmio de melhores práticas de saúde por trazer o conhecimento das medicinais também. Enfim, tudo o que envolve a natureza dialoga com todos os setores, desde a economia, enfim, todos os setores a gente está dialogando. E uma das estratégias, um dos pontos também do sucesso da Revolução dos Baldinhos é evidenciar o método UFSC de compostagem. Que quando a gente fala de compostagem, a gente está falando de mais de dois mil anos atrás. Esse método, ele é inspirado nos camponeses indianos, que há muito tempo, colocando sobras de culturas, estercos, se viu que as plantas eram mais saudáveis e os animais saudáveis. Mas, na verdade, quem inventou isso foi a natureza. Embaixo das árvores caem as folhas, caem os frutos, tem mais fertilidade, as mudas vêm com mais vigor. Então, é mais uma sistematização nossa, mas essa tecnologia antiga, hoje, ela é super atual. Porque dentro dos sistemas de compostagem, tem revolvimento diário, tem lonas, insuflação, nada reduz o tempo mínimo da natureza. Dá para acelerar, mas, antes de três meses, a gente não consegue ter um adubo cheiroso. Então, aqui no método UFSC, ele chama leiras estáticas com a aeração passiva. O que é isso? A gente monta uma camada de palha, como se fosse uma moldura, que a própria arquitetura dela proporciona o ar entrar. Então, o ar entra, as bactérias termofílicas esquentam, sai o ar na forma de vapor e cria um ciclo de ar. E aqui a gente está falando de bactérias que estão na terrinha preta naturalmente. Dentro desses grupos de bactérias, tem estreptomices, que está em 70% dos antibióticos, tem o fungo penicilina. Então, o nosso professor fala que a gente está vivendo num ambiente positivo. Tanto é que crianças que brincam com a terra, elas são imunes de várias doenças. Então, aqui a gente tem bactérias do bem. Depois, naturalmente, vem as minhocas e centopeias, não precisa ser californiana, é a brasileira mesmo. E por que é um sucesso? Porque, por ela esquentar, 70% da água que está no alimento sai na forma de vapor ou na forma de composto líquido. Para a gente ter um dado, 70%, igual o nosso corpo, do alimento é água. Então, quando a gente manda para o aterro e paga 2 milhões de reais, só para facilitar a conta, 1 milhão são resíduos orgânicos. É palha, é uma poda, são sobras de comida. Desse 1 milhão, 70% é água, ou seja, 700 mil. Aqui em São Paulo, essa quantidade de resíduos, de matéria-prima que é enviada para o aterro é gigantesca, pessoal. Vocês não têm noção. Então, essa tecnologia, ela contribui muito para isso, mas o principal, ela é bem manejada, não dá cheiro. Então, lá na Revolução, a compostagem é feita numa escola do lado da sala de informática. Está lá até hoje. Aqui, a gente tem uma foto de São Paulo, que já foi um dos desdobramentos do projeto. O projeto foi ficando conhecido localmente. Depois desse vídeo, várias comunidades sempre falam, a gente se inspirou na Revolução dos Baldinhos. O SESC tem três unidades em Santa Catarina que eles fazem a gestão integral do resíduo orgânico. Foi a nossa primeira expansão, o compartilhamento de experiência. os funcionários do SESC foram lá e ficaram de estagiários por uma semana e depois fizeram na sua unidade. Aqui em São Paulo, é na Lapa de Baixo, na Prefeitura Regional da Lapa, do lado do Ponto Frio. Eu não sei me localizar, mas é... E a gente dá assessoria até hoje. Quem quiser visitar, tem mais de 100 toneladas de composto para adoção. Depois eu passo o contato lá da coordenadora para vocês não chegarem assim. Ah, o Júlio falou, porque tem um procedimento, mas é gratuito. Então, o São Paulo pode utilizar o composto. E, em Florianópolis, também na Rede SESC, a gente fez uma parceria que a gente integra a Rede Ecovida de Agroecologia. Há dois anos atrás, cinco caminhões pegaram esse composto do SESC e levaram para agricultores da Rede Ecovida. Então, sempre foi o nosso grande sonho. A partir de uma experiência local, a gente estabelecer uma relação entre campo e cidade. Que a gente acaba... Ontem se falou da questão de estar tudo centrado no homem, mas também tem muita questão de estar centrado na cidade. E o campo, a gente não tem uma relação muito íntima. Então, essa ideia de a gente absorve o alimento e devolve em forma de composto, sempre foi o nosso sonho enquanto Cepagro também. Aqui, então, a gente tem... São vários os resultados, pessoal. Dentro dos nossos desdobramentos, a gente viu que a venda do composto não é a sustentabilidade do projeto. Ele é uma gordurinha. Tem mês que vende mil, tem mês que vende 15 reais. Não dá para contar. Hoje, a gente lá na Revolução não conta com a venda do composto. Para a nossa sustentabilidade, o que a gente vê, que prevê na Política Nacional de Resíduo Sólido, é, ao invés da Prefeitura pagar para enterrar, paga para associações, cooperativas ou empresas para reciclar. Então, a gente está agora tramitando uma política de agricultura urbana e no plano de gestão de resíduos do município, essa questão está pautada lá. falta aquela aprovação final, mas está caminhando. Por quê? Isso sim garante a sustentabilidade. Se a gente faz uma sensibilização e mobiliza 10 toneladas de resíduo por mês, é 10 toneladas de resíduo por mês. Isso varia muito pouco. Tem uma oscilação no verão. Ou seja, lá em Florianópolis, se 10 toneladas fossem pagos para a Revolução, isso dava em torno de 15 mil reais para o grupo. Então, a gente vê que 10 toneladas não chega a 50% do bairro. Então, essas pequenas experiências podem fomentar iniciativas, porque tem recurso, tem que ter recurso. E eu acho que essa articulação que começa no município já está amparada pela política nacional. Só precisa ser estabelecida de fato. aqui a gente tem, lá na Revolução, pessoal, as casas são uma amontoada das outras. Então, lá é mais vazio mesmo. Não tem grandes hortas, mas 80% da comunidade veio do meio rural, pelo êxodo. Então, eles têm uma relação, ah, meu avô plantava tal plantinha que era bom para o chá tal. Então, esse elo foi muito importante, mas a grande conquista foi ter reduzido o número de ratos mesmo. quando a gente fala por que o projeto é bom para vocês? Porque reduziu o rato. Não é de horta, não é que eu... Lá, quem participa ganha gratuitamente o composto, não é por ganhar o composto, é por ter reduzido o rato. Aqui, a gente tem alguns desdobramentos. Todo ano, lá em Florianópolis, a gente faz um curso de gestão comunitária de resíduo orgânico e agricultura urbana, que a gente espera que nesse segundo semestre a gente faça o terceiro. e aí a gente vai depois compartilhar com vocês. Disso, surgiu grupos interessados e a gente foi lá para Paragominas. Onde é que nós fomos parar? É lá no Pará mesmo. E lá, a secretária de assistência social nos procurou, não para trabalhar a compostagem, mas para trabalhar com o grupo, a questão da sensibilização. a gente fez uma sensibilização local que, depois de dois anos, um ano e meio, dois, surgiu a primeira cooperativa de compostagem do Brasil, que a gente saiba, de compostagem. E lá é um grupo, quem toca o projeto, basicamente, são as mulheres. A gente vê nas reaplicações que a revolução também é das mulheres, elas que estão botando a mão na massa. Às vezes, tem um homem para ajudar mais no físico ali, mas a gente sente que ele é meio usado mesmo. Mas, assim, na revolução, sempre foi um coletivo bem diversificado. Nesses grupos de reaplicação, é uma coisa, ainda que a gente tenha que estar discutindo e pesquisando, mas está se consolidando como grupo de mulheres. Aqui foi, a gente recebeu um prêmio de tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil, então, os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida do Banco do Brasil puderam escolher quatro, uma de quatro tecnologias sociais. A gente foi uma dessas. Então, lá em Macaíba, a gente também reaplicou, depois, se vocês quiserem pesquisar, está acontecendo a revolução dos baldinhos lá. No mais, pessoal, eu acho que era isso, a nossa importância enquanto ONG e agora o CIP é trabalhar projetos na base, a gente trabalha muito com gestão comunitária, hortas escolares, para isso se fortalecer enquanto uma boa prática e o município, a nossa coletividade, ver, isso eu quero para o meu município, e isso se fortalecendo como política pública. Então, a gente tem, eu vou passar só para vocês verem o composto da revolução, esse pacotinho, eles vendem a dois reais lá, se o pessoal puder, já estou encerrando aqui, e a gente, por estar localizado na Universidade Federal, a nossa sede é lá, porque surgiu de professores, enfim, a gente consegue se manter lá, a gente também, que é uma questão bem importante, a gente vem sistematizando metodologias junto com o grupo. então, além de estar só lá na prática, a gente articula, a gente tem um grupo que é o advocacy, que está secretaria de saúde, de assistência social, a empresa de coleta, universidades, então, essa articulação, a gente vê que é bem importante, porque só assim a gente se fortalece. Quando vai numa reunião, só o grupo é uma força, quando vai todo mundo, ah, eu sou professor tal, eu sou técnico de ser pago, isso mobiliza muito, dá um peso, infelizmente ou felizmente, mas a articulação é importante. Então, a gente tem materiais que estão no site do Sepagro, eu trouxe uns aqui, mas quem quiser está disponível também. E aí, acho que qualquer dúvida a gente vai conversando melhor, tá bom? Muito obrigado, obrigado pela atenção. Muito obrigada, Júlio. Nós vamos ouvir o Gabriel Menezes, o Gabriel está enfrentando uma gripe, mas ele está, veio firme e forte aqui para falar com a gente. Ele é presidente do Instituto Aua, onde atua como empreendedor social e desenvolve a agência de eco-mercado, o Empório Mata Atlântica e a Rota do Cambuci. O Instituto Aua tem como objetivo apoiar diferentes empreendimentos socioambientais, voltados à transformação de realidades locais, tem foco no Cinturão Verde e atua com base em um modelo organizacional descentralizado e integrado a uma rede de parceiros. 20 minutinhos. Obrigado, Mário. Gente, bom dia. Já é meio de 20, mas, como não almoçamos, ainda é bom dia, né? a apresentação. É só apertar aqui. Como funciona aqui para... Vai botar? Bom, vou, enquanto não entra o slide, adiantar um pouco. Eu trabalho no Instituto Aua. O Instituto Aua, esse mês, fez 20 anos de existência. nasceu em 97 e durante esses 20 anos todo o trabalho foi voltado para o que eu digo em duas bases. O desenvolvimento humano e eco-mercado. Desenvolvimento humano, no que a gente diz do potencial de cada um. A gente acredita que as pessoas... Todo mundo quer fazer o bem. Todo mundo quer ser bom. Lá no fundo, por mais que esteja todo mundo brigando por dinheiro, pela sobrevivência, lá no fundo, todo mundo quer fazer alguma coisa boa para todo mundo. e isso é nesse pontinho que a gente quer tocar. Porque quando você... A gente acredita que quando você encontra a sua razão de existência, um motivo de agir que está ligado à sua essência e que isso, além de fazer bem para você, porque te conecta com algo mágico da existência na vida, isso ainda provoca um impacto positivo para as pessoas que estão em volta e para o meio onde você está e você faz disso a sua atividade, isso a gente chama de empreendedorismo social, a gente diz que aí você está desenvolvendo um potencial humano que faz sentido dentro dessa nossa perspectiva. E o ecomercado é um conceito que nasceu junto com o próprio nascimento do Instituto e depois, com o tempo, a gente vê a mesma coisa, praticamente a mesma coisa, sendo chamada de economia solidária, a economia verde, a economia criativa, vem puxando isso, que é basicamente você desenvolver atividades econômicas que não estão focadas no lucro. Elas estão focadas, primeiro, no bem-estar de quem está realizando essas atividades e, segundo, no bem-estar de quem vai ser impactado por elas. Principalmente quando essa cadeia produtiva promove a conservação ambiental. Eu comecei em 2002 na incubadora de cooperativas da USP, foi quando eu conheci a economia solidária e me apaixonei totalmente, nunca mais saí disso, trabalhei muito tempo com incubadoras, apoiando a formação de grupos e, em um determinado momento, naquela história de ensinar a pescar ou dar o peixe, caiu a ficha de que era nenhum nem outro, é as duas coisas juntas, é pescar junto, fazer economia solidária é pescar junto, é a gente entrar nesse barco, remar junto, construir esse mercado junto. É a apresentação. a economia solidária é, pelo menos para mim, passou a fazer sentido com o pescar junto, ir para a prática, construir junto o mercado. É uma grande satisfação ter essa oportunidade de apresentar o caso aqui no Sesc junto com o evento com tantas pessoas de referência que ajudaram a construir o nosso fundamento, o fundamento do nosso trabalho com o Pedro Jacobes. Quer falar alguma coisa? Tá bom. Então, o Pedro, o Renato, o Aguinho, o Adeslau Dobro e o Marcos Sorrentino e também encontrar pessoas que estão há muito tempo na estrada com a gente que vieram aqui. Eu vou falar a Suzy e o Pedro que está escondidinho ali no canto, onde nós começamos junto o trabalho com a Rota do Cambuci, que eu vou apresentar, a Sulália, a Betânia, que estão ali no canto, onde também há mais de dez anos a gente desenvolve junto ali um arranjo produtivo da reciclagem no Jardim Ângela, a turma do Aua, a Eloísa, a Ana, e eu estava vendo por aqui a turma do Slow Food, o Glenn, a Lígia, mas agora não estou vendo mais. Bom, enquanto eles não resolvem a apresentação, como o tempo está rolando, eu vou começar. O Instituto Aua, ele passou por uma mudança de gestão há três anos atrás, ele na verdade não se chamava Instituto Aua, se chamava-se APSE, Associação Holística de Participação Comunitária e Ecológica. e vivíamos muito com projetos, financiamento, e em um determinado momento nós cansamos de trabalhar com projetos porque a empresa ou o governo financia durante um ano, um ano e pouco, e aí acaba o recurso, acaba o projeto, e nós conhecemos esse conceito do empreendedorismo social, onde a gente vai provocar um impacto, a gente tem um... é como se fosse um programa, mas ele vira um empreendimento mesmo, ele vai para o mercado e ele, na sua essência, ele tem a proposta de provocar mudança. está aparecendo, está começando. E, então, nós, nesse processo, em 2013, 2014, muitas coisas que a gente estava fazendo, nós paramos e algumas coisas nós reformulamos, como a Rota do Cambuci. A Rota do Cambuci, ela começou em 2009, a partir de experiência com prefeituras do alto da Serra do Mar, Paranapiacaba, ali de Santo André, aquela vila de Santo André, percebeu na vila uma identidade dos moradores e da própria região com esse fruto, que os antigos conheciam, mas os novos já não conheciam mais. E começou a promover festival do Cambuci. Aí a vizinha, Rio Grande da Serra, viu, gostou, conheceu, testou, também pegou o negócio. Eles ganharam lá 200 mudas, diz a lenda, eles ganharam 200 mudas da EI, publicaram uma notinha no jornal, olha, onde é tal, quem quiser, interessados, a prefeitura vai distribuir mudas de Cambuci. Meia hora antes, já tinha uma fila de 80 pessoas para pegar as mudas. Fala, nossa, isso tem um apelo, tem um envolvimento com a comunidade. E aí a coisa começou a espalhar, Salesópolis, que é outro município, também se interessou, a vizinha Paraibuna também se interessou na atividade da Serra, se reuniram em um evento e construíram e construíram a chamada Rota Gastronômica do Cambuci. A Rota Gastronômica do Cambuci surgiu como um roteiro de festivais gastronômicos. Então, ele reunia festivais gastronômicos que as prefeituras faziam para promover esse fruto. O Cambuci, quem conhece o Cambuci que levanta a mão? Ó, surpreendeu, muito bem. Quem tem o pé de Cambuci em casa? Aí já restringiu. Quem vai tomar um suco de Cambuci saindo daqui? Tem? Bom, então, nesse momento, em 2013, 2014, quando a Rota era, então, simplesmente uma reunião de festivais, vamos reformular isso, vamos transformar isso em um negócio de impacto mesmo que vai integrar as ações, ter mais cara de empreendimento. Então, a Rota do Cambuci, ela passou a ser considerada como um empreendimento do Instituto, que o Instituto Aua atua para a conservação dessa fruta nativa daqui da região, da Mata Atlântica do Sudeste, valorizando a cultura local, agroecologia, o comércio justo e o turismo sustentável, envolvendo governos, produtores, consumidores e sociedade civil organizada. Nesse momento em que a gente fez isso, começou esse processo todo, a gente tem já um trabalho de muitos anos, o próprio Instituto Aua nasceu do fruto do movimento de criação da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo, e aí a Rota passou a ser institucionalizada nesse âmbito. E aí nós pensamos em abrir mais, a Rota Gastronômica virar uma frente de atuação e nós abrirmos outras frentes de atuação. Então, a Rota Gastronômica virou Rota do Cambuci e, além dos festivais, pensamos em montar um arranjo produtivo com o Cambuci e as frutas nativas, uma rede de pesquisadores e montar também uma Rota Turística. Algumas curiosidades, rapidinho, sobre o Cambuci diz que o nome vem de pote d'água e, curiosamente, nós encontramos no museu em Castilhos, no Rio Grande do Sul, uns vasos de cerâmica enormes, desse tamanho, que chamam Cambuci e eles têm mais de 2 mil anos. Eram usados pelos índios. Então, nós não sabemos se o fruto tem esse nome por causa do vaso ou se o vaso por causa do fruto, qualquer, mas o formato deles, inclusive, é muito semelhante com o formato do fruto. E a ocorrência onde nós encontramos hoje o Cambuci, ele está muito próximo ao litoral, principalmente o alto da Serra do Mar. E aí, a outra dúvida que surge, que é essa região aqui, se nós hoje encontramos o Cambuci aqui porque essa é a região dele mesmo ou se é porque é o que sobrou de Mata Atlântica no estado. Porque, se você olhar, é só o remanescente que tem, ele está aí do lado do Parque Estadual da Serra do Mar. Algumas curiosidades do fruto, eu vou passar devido ao tempo, mas, então, a missão da Rota do Cambuci, ela, que eu tinha falado, essa daqui, e quais são os impactos que nós esperamos com isso. Então, primeira coisa, é trazer mais visibilidade e conhecimento e vontade de consumir a população. Aqui, muita gente conhece, mas, se você for ali para a calçada e perguntar, o Cambuci é o bairro, o Araçá é o cemitério, Jussar é o nome da prima, o Vai é o tipo de uva. As pessoas não conhecem, não conhecem, e acho que esse não conhecer, não reconhecer o que está aqui há mais de 5 mil anos, é um dos principais fatores também pela situação do Cambuci estar ameaçado de extinção. na lista, aliás, uma curiosidade, o Cambuci está na lista internacional, despeça ameaçadas de extinção, mas não está na lista brasileira, despeça ameaçadas de extinção. O segundo, aumento de terras agrícolas convertidas para o cultivo sustentável do Cambuci com outras nativas e aumento de renda para os seus produtores nas regiões onde o fruto é endêmico, especialmente no entorno da Serra do Mar Paulista. Então, o que a gente quer? Daqui 20 anos, daqui 10 anos, 20 anos, ver quantos hectares de terra nessa região onde a gente está atuando, que eram de pasto, de eucalipto, de monoculturas, de exóticas, e que foram transformadas em sistemas agroflorestais com nativas. O desenvolvimento econômico local sustentável a partir da cultura do Cambuci. Então, qual que é a ideia? A gente não fala que está vendendo o Cambuci, nós estamos convidando a entrar para a rota. Nós não estamos desenvolvendo empreendimento, nós estamos com uma proposta de desenvolvimento para uma região a partir da sua identidade com o Cambuci e com as frutas nativas dela. Não tem a rota do vinho da Serra Gaúcha? Ela não se desenvolve a partir da identidade daquele território com um produto? Se você for ver os arranjos produtivos no Estado, ele tem isso, são territórios, áreas, municípios, regiões, que se desenvolvem a partir da identidade com o sapato, com a banana. então a ideia é para essa região do entorno da Serra do Mar, trazer uma identidade dela com o Cambuci e com as frutas nativas e, a partir disso, promover o desenvolvimento econômico local. E, por fim, a retirada do Cambuci da lista, espécie ameaçada de extinção, da IUCN, que é uma ONG internacional, e construção de um modelo de referência para as demais frutas nativas da Mata Atlântica. A rota gastronômica, ela já é desde 2009, que ela existe, esse é o nono ano de rota gastronômica, e, normalmente, são 15 festivais por ano, sempre mais de 10 municípios que participam promovendo festivais do Cambuci, articulando os produtores, cultura local, concurso de receitas. A rota turística, ela ainda não existe, ela está no papel, temos algumas experiências ainda incipientes, começando a ser desenvolvidas, mas ela ainda está em forma de projeto, e ela é um caminho que vai passando aqui, por Juquitiba, São Lourenço, Imbuguaçu, Parelheiros, de Parelheiros, tem uma balsa que vai para o Riacho Grande, em São Bernardo, pega uma estradinha de Tibirissá, que passa por Mogi, Salesópolis, Piritiba Mirim, vai sair em Paraibu, ali na Tamoios. Então, são caminhos que passam por aqui, por essa região, e que vão, o turista vai visitando propriedade rural, estabelecimento gastronômico, de hotelaria, que trabalha com essa proposta. O arranjo produtivo sustentável, ele começou em 2014. Apesar da rota já existir desde 2009, em 2014, que a partir dos festivais, nós tivemos conhecimento de produtores e vimos que tinha uma escala suficiente para entrar nessa história. E, em vez de esperar que uma grande indústria se interessasse pela história e abraçasse e fizesse a coisa do jeito que nós acreditamos, com os princípios da economia solidária, com tecnologias. Então, isso é sonho. Ou nós mesmos vamos fazer junto com esses agricultores ou essa história tem um grande risco de não dar certo, de se desvirtuar. Então, foi quando nós começamos. Em 2014, nós começamos com sete toneladas de cambuci e aproximadamente quinze produtores. Em 2015, nós já fomos para treze toneladas de cambuci e cerca de quarenta agricultores. em 2016, nós já fomos para quarenta e cinco toneladas de cambuci com quase oitenta agricultores. E, esse ano, nós mantivemos um pouco, são cerca de cinquenta toneladas de cambuci com essa turma. E o arranjo produtivo, ele segue esses princípios. Então, primeiro, da agroecologia, que é sem agrotóxico petroquímico, não é só sem agrotóxico petroquímico, mas ele é um projeto agrícola, é diferente da Amazônia, onde a maioria dos projetos são extrativistas. Aqui, a Mata Atlântica, nós temos um problema, é 13% só o que restou da Mata Atlântica. Então, nós queremos tirar do pouco o que restou, nós queremos levar a Mata Atlântica de volta para onde ela foi tirada. Então, é um projeto agrícola. E eu digo, não é nem para ir para a reserva legal, área de preservação permanente, que muitas vezes o movimento ambientalista, quem trabalha por restauração ecológica, reflorestamento, trabalha com os produtores, olha, usa na sua reserva legal ou na sua APP, planta nativas com potencial econômico, pode ser bom. Não, nossa história é assim, é na área agrícola. Você quer ter um pomar de nativas? Na APP, na reserva legal, você já é obrigado a fazer, não me interessa. Eu quero trazer a Mata Atlântica de volta para onde ela foi tirada. Então, é no seu pomar. Você quer entrar no nosso barco, você tem que plantar no seu pomar. E tem que ser consorciado em sistemas agroflorestais. Não pode ser só monocultura de cambucio, monocultura de qualquer outra espécie, mesmo que seja nativa. Comércio justo quer dizer o seguinte, tem um decreto federal que cria o Sistema Nacional de Comércio Justo, propõe a corresponsabilidade, valorização nas relações comerciais da diversidade étnica e cultural, do conhecimento das comunidades tradicionais, e transparência nas relações comerciais. Basicamente, o que a gente fala para o pessoal é o seguinte, esse item significa que você tem que ir na reunião. Você, produtor, vai ter que sair do seu sítio e ir na reunião, porque é lá onde a gente vai decidir junto as diretrizes para onde esse cambuci vai ser vendido, como é que ele tem que ser fornecido, para quem, de que forma você vai ficar sabendo de tudo. Se você não vai, não participa, a gente não consegue garantir este princípio. E o terceiro origem, que diz o seguinte, se vier um produtor de cambuci, lá do Pantanal, vendendo pela metade do preço, o cambuci, a gente não vai ser cambuci da rota do cambuci. Então, a gente vai trabalhar com o fruto que é a área onde o fruto é endêmico. A gente quer conservar, ele é essa a missão, ele não é um negócio para dar dinheiro, ele é um negócio para resgatar essa e as outras espécies da Mata Atlântica. Então, hoje, o que a gente tem? Nós temos uma loja no mercado de pinheiros, junto com a Alexa Tala, o Instituto Socioambiental, onde nós colocamos esses derivados de cambuci, de jussara, de uvaia. Hoje, são mais de 50 produtores artesanais de derivados, geleias, doces, antepastos. A gente tem uma lista aí com mais de 300 itens de derivados. E também indústrias que começam a utilizar. Então, ama chocolates, fazendo chocolate com cambuci, com uvaia, a Ecofresh fazendo creme de cambuci. Aqui é uma empresa que faz cachaças. Cambu Santo está lançando também um produto com cambuci. Restaurantes famosos usando o cambuci como ingrediente dos seus produtos. aqui é o evento que nós fizemos no final de semana passado, no mercado de pinheiros, em comemoração dos 20 anos do Instituto Hawaii, o Dia da Mata Atlântica. Então, nós reunimos os produtores e os representantes de indústria, lojas de varejo, estabelecimentos gastronômicos, para trazer essa ideia de rede mesmo, de transparência. Nós, do Instituto Hawaii, montamos essa marca, o Emporio Mata Atlântica. Deixe-me voltar aqui. O Emporio Mata Atlântica é essa marca que coloca o cambuci e as frutas nativas no mercado. O Instituto Hawaii. Então, como um atravessador não convencional, a gente quer que quem forneça o cambuci para a gente saiba quem é que está comprando e quem está comprando saiba quem é que fornece e os valores, o papel de cada um estejam todos transparentes e acordados entre todos. Aqui na mídia, graças a Deus, nós estamos tendo muito apoio da mídia. Todo mês tem canais importantes que procuram para veicular, divulgar os eventos, os festivais, o trabalho que a gente está fazendo, se não fosse a mídia. Nós não conseguiríamos atingir aquele primeiro impacto que a gente pretende, do conhecimento. A gente estima que, no ano passado, nós atingimos mais de 10 milhões de pessoas que ficaram sabendo que existe o cambuci graças à mídia. Algumas publicações que nós temos, recomendo que visitem no site, a Rota do Cambuci, livros de receitas, tem livro com histórico, jornais com informações, também vídeos dos eventos, alguns dos parceiros que estão junto com a gente. Então, hoje, são mais de 10 prefeituras, são sete indústrias que estão apoiando, diversas ONGs de peso também. E aí eu costumo dizer o seguinte, que o nosso trabalho, a Suzy que gosta, quando eu falo isso, que é de descolonização cultural gastronômica. As frutas nobres são as europeias. As frutas populares são asiáticas ou africanas. Banana, mamão, laranja, nada disso é daqui, gente. Nada disso. 95% do que você compra na feira, do que você compra no supermercado, não é daqui do Brasil. Então, assim, as nobres são as europeias, as populares são as... E as brasileiras a gente nem conhece, nem existe. São Paulo, qual a fruta de São Paulo? As pessoas não conhecem, não sabem. Mas por quê? Porque não dá valor, porque é uma herança cultural de colônia. E aí não é só o cambuci, é também o jeito que a gente faz a economia. Por que essas plantas sumiram do mapa? Pela herança cultural de colônia. Por que a nossa economia, ela é exploratória, não é solidária? Como o professor Renato. Pela herança de colônia. A gente quer fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Para ganhar, e aí não é pouco. Eu faço as coisas para ter lucro. Se vai prejudicar o meio ambiente, se vai gerar pobreza, não interessa. Eu quero é tirar daqui o máximo que eu puder para um dia eu sair fora, para passar minha aposentadoria em Miami. Quantas pessoas... Cada vez mais eu ouço gente falando isso. Então, esse trabalho é justamente nesse sentido de mudar o padrão de 500 anos de ocupação desse território para o cuidado com as espécies nativas, com a flora, a fauna, e também com as pessoas, pequenos produtores que estão nessa região. Graças a Deus estamos avançando bastante, com muita dificuldade. Não é fácil. Eu costumo dizer que a gente vende um produto que ninguém conhece para um mercado que não existe. Então, não é fácil, mas, graças a Deus, estamos indo e espero, com o apoio de vocês, avançar cada vez mais. Obrigado. Temos algumas perguntas aqui da plateia. Do Leco Xavier, para os três panelistas, falando dessa questão do apoio. Então, você mostrou agora um slide com o apoio de bastante prefeitura, várias empresas, várias prefeituras de vários municípios. O Júlio também falou dessa tentativa, ou não sei em que pé está, esse acordo com a prefeitura para transferir o que ela colocaria dinheiro nos aterros, colocar-nos na compostagem. Então, eu queria que vocês analisassem como vocês estão observando o papel do governo e de empresas também para o sucesso dessas práticas que são de base, que são bem descentralizadas. Como é que esse apoio está acontecendo? Se realmente a gente ainda está nos 500 anos atrás da exploração predatória, ou se está tendo alguma evolução em relação a isso? Quem gostaria de começar? Então, lá na revolução dos baldinhos, desde o início, elas começaram voluntárias, depois a gente, para viabilizar o projeto, a gente foi construindo isso com o grupo, quantas pessoas para trabalhar, o que seria interessante o projeto contemplar, e desde 2008, a gente vem conseguindo manter o projeto por editais e premiações. Há dois anos atrás, a gente começou uma parceria com o ITCP, que é a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, de uma universidade lá do sul, que é a Univale, para o grupo criar um plano de negócios e tocar por conta própria. Agora a gente está na fase que o Cepagro está saindo e estamos deixando a revolução, o grupo. Agora é com vocês, isso já há três anos. Não, vamos escrever mais esse, mas agora é com vocês. Então, o grupo tem uma dificuldade de gestão, porque é isso, uma comunidade que não teve educação, a educação que teve é para servir, eu quero receber ordens, é difícil, eu vou estipular minha meta. É muito difícil a gente ver isso em comunidades de periferia, mas eles, ao mesmo tempo, surgem muitas lideranças. Então, eles estão nesse processo. Ano passado, eles fizeram um crowdfunding, financiamento coletivo, que vai até setembro desse ano. Então, assim, nossa. E, em paralelo, o Marquito, que apareceu aqui no vídeo, hoje ele é vereador lá de Florianópolis, pelo pessoal. Ele tem puxado a sua assessoria jurídica para constituir a cooperativa da revolução, tem dado esse apoio ao grupo. Então, hoje a revolução não é só aquele grupo. Tem pequenas outras revoluções dos baldinhos em comunidades de Florianópolis, e eles estão se unindo para criar uma cooperativa só. Porque a gente tinha dificuldade de ter, no mínimo, sete pessoas, pessoas que entendessem do administrativo, outra que fosse, enfim. Então, eles estão agora nessa etapa, e eu vejo que o apoio é importante, principalmente nessa fase inicial. Tem que ter editais, o governo tem que... Enfim, a gente tem muitos fundos internacionais que apoiam, mas a gente tem que caminhar para um desligamento, que agora a gente está nessa fase e a gente fica meio assim, será que não estamos deixando eles muito soltos, mas está sendo bom. Então, agora, vamos ver o que vai dar. Apoio. Duvido que algum de vocês me cite o caso de uma empresa que não tenha subsídio governamental. No mundo inteiro. No mundo inteiro, não existe uma empresa privada que não ganhe dinheiro público. E a economia solidária, o que ganha? O que mais que a empresa precisa? O que mais que a classe proprietária precisa nesse país? 9% do PIB é o serviço da dívida, que vai para quem? Para mim, não vem nada. Vai para os grandes empresários, vai para os bancos. Eu não vou estimar a corrupção, mas para quem é que vai isso? Para a classe proprietária? A taxa de lucro no Brasil é a maior do mundo. Se a taxa de juros é a maior do mundo, é porque a taxa de lucro também. 18% do PIB é compra pública. Para onde? Para as empresas. Vai somando tudo isso. 14% do PIB é sonegação das empresas. Vai somando tudo isso. E vê quanto recebe a economia solidária. Vê quanto recebe tudo isso que nós estamos falando. Cada universidade nesse país tem uma incubadora de empresas que consome bom dinheiro da própria universidade e do CNPq, da FINEP, etc. E as incubadoras de cooperativas populares que você citou, o que recebem? Migalhas. Então, gente, não vamos nos enganar, tem uma questão social, política, de classe social aí. O nosso Estado é uma construção da classe dominante para ela mesma. Nós aqui estamos lutando, todos nós, embora não digamos isso explicitamente, porque nem é necessário, por uma sociedade distinta. E essa sociedade distinta é claro que precisa apoio. É claro que precisa subsídio. É claro que precisa pegar uma parte desse poder de compra e do Estado, e eu estou citando apenas uma questão, e colocar junto a economia solidária e organizar esses setores. e não pode ser apenas catador e dona de casa. Não. Existe uma infinidade de atividades que podem ser feitas através de cooperativas. Pode fazer avião, helicóptero? Não, não pode ainda. Mas a tecnologia social é justamente para isso. Para tornar, inclusive, competitiva, vou usar uma palavra que eu não gosto, mas competitiva com a empresa privada. Porque a empresa privada absolutamente não é eficiente. Esse é o mito que se divulga. Ah, não, nós somos eficientes, nós sabemos fazer as coisas. Não, o Estado não, o Estado é ineficiente, o Estado é perdulário, o Estado é corrupto. Gente, está muito claro hoje no Brasil quem é que é corrupto e quem é que corrompe. Então, vamos cair na real. Desculpe, é o primeiro surto psicótico do dia, eu posso ter dois. Mas, gente, eu acho que nós temos que ir mais fundo nessa questão. E a questão tecnológica é essencial. Nós temos que nos dar conta de que é necessário uma radical transformação do padrão tecno-científico que nós temos, que está a serviço do grande capital. E não adianta dizer ah, nós produzimos o suficiente alimento para todo mundo comer bem no mundo inteiro. Mas não adianta, se produz concentrado, depois não divide. É muito claro o que eu estou dizendo, eu queria que o Ladislau estivesse aqui para a gente, eu sei que ele não pensa dessa forma, mas se você produz bens agrícolas, por exemplo, de forma concentrada, depois você não divide, você tem que produzir de forma desconcentrada. pelo produtor direto. Agora, pelo amor de Deus, não é para voltar para as cavernas. Nós temos inteligência suficiente, nós temos um potencial científico nas nossas universidades imenso. Veja, de 2006 a 2008, nós fizemos nas universidades brasileiras, que eram anos de bonança econômica, não é isso? Formamos 90 mil mestres e doutores em ciência dura. Engenharia, química, física, isso que as empresas precisam para se tornar lucrativas. Nos Estados Unidos, a metade desses 90 mil iriam para a empresa privada fazer pesquisa, que é para isso que a gente forma os nossos estudantes. Aqui no mundo inteiro, é para a empresa privada, não é para a cooperativa, não. Gente, a estatística que nós temos, e eu não estou inventando, desses 90 mil, em três anos, quantos foram contratados por empresas para fazer pesquisa? 68 pessoas. Ou seja, nós na universidade estamos formando gente direitinho como as empresas precisam, mas elas não aproveitam. No entanto, nós temos carências carências enormes nesse país para as quais não existe tecnologia de prateleira. Não adianta querer roubar, comprar tecnologia de fora, ou copiar, não tem, não tem. Então, eu acho que esse é um desafio, e eu fico muito contente de poder estar em uma universidade e, ao mesmo tempo, participar de um evento como esse, porque a universidade não é mais o único, um monopólio da produção e divulgação de conhecimento no mundo inteiro, também não no Brasil. Eu fico muito contente em ver o SESC, que está na ponta, promovendo atividades desse tipo. Veja, o Sistema S, o tamanho dele é mais ou menos 1% do PIB, que é, o orçamento de ciência e tecnologia no Brasil também é 1% do PIB. Veja o que dá para fazer com o Sistema S. Dá para fazer uma revolução no plano que nos interessa de economia solidária e tecnologia social. Então, eu fico muito contente de poder estar aqui com vocês, refletindo sobre isso e cooptando, chamando, não só o SESC, mas o SENAI, sobretudo, porque nós temos que transformar esse país, nós temos que viver em uma sociedade melhor. Desculpe o tempo. rapidinho, só para complementar a questão do Estado, como é que apoia, queria reforçar que, hoje, é a questão do consumo. Então, como o professor falou, durante muitos anos, se promovia a propriedade coletiva dos meios de produção, isso seria a chave da mudança. Isso sozinho não dá a chave de mudança nenhuma se cada um de vocês não quiser consumir o que foi produzido coletivamente. E hoje, se no século passado o tema da mudança era a propriedade coletiva dos meios, nesse século, a chave da mudança é o consumo. E o maior consumidor, quem tem mais dinheiro nesse país, maior capacidade de promover impacto numa organização para crescimento, é o Estado. Certo? O debreche não é daquele tamanho porque faz atividades privadas e vende prédio para consumidores. Não. Essas grandes não são grandes porque vendem para pessoas como... São grandes porque fazem grandes negócios com o Estado. E, quero puxar aqui, como é que o Estado não é um ser... independente. Ele é ocupado por pessoas. E não adianta ele ser ocupado... o vice-governador do Estado ser presidente das associações de instituições privadas de ensino e a gente querer que tenha educação pública de qualidade. Está certo? Então, antes, o que o Estado pode fazer, o que nós temos que fazer pelo Estado... E quero reforçar aqui o Marquito, que é uma grande referência para a gente, que é isso. Tomou a frente, vamos me candidatar, vamos ocupar, a gente tem que ocupar esse espaço. A gente fez com o Cambuci. Não vamos esperar a Del Valle se interessar pelo Cambuci para provocar mudança. Não vai provocar mudança. Vai só explorar. É isso que eles fazem. Não adianta esperar que o Estado vai fazer alguma coisa. A gente tem que ocupar lá. o negócio não é... Sabe aquela frase, o que mais impressiona, não é a voracidade dos maus, mas o silêncio, a passividade dos bons? É isso que está pegando. É basicamente isso que está pegando em relação ao Estado. A gente precisa ocupar lá e direcionar esse dinheiro para as coisas que a gente acredita. Essa é como o Estado pode ajudar. E tem ajudado com o quê? Com gorjetas. A gente sobrevive com gorjetas do Estado. Então é isso o grande lance da história. Renato, tem uma pergunta aqui do Hélio, falando sobre a economia solidária. ele pergunta se é cabível em políticas públicas usar a economia solidária como uma maneira de empregar. A gente tem aí todos esses milhões de desempregados. Como é que a economia solidária poderia absorver, com o apoio do Estado, poderia absorver tanto os desempregados como as pessoas que estão na terceira idade? E como que isso poderia melhorar a vida na cidade e isso se refletir também no campo? Então, a gente falou, nós somos 207 milhões, 160 em idade de trabalhar. De 160, hoje, menos de 30 têm carteira assinada. E volto a dizer, quando tudo deu certo, a gente não conseguiu nem empatar. Os 28 milhões de empregos formais que foram gerados durante o governo Lula e Dilma, lamentavelmente, são empregos formais 94% de menos de três salários mínimos. Então, tem um problema aí. Está muito claro que o nosso futuro não pode ser um futuro de empresa privada empregando e pagando salário. Não vai ter emprego e salário. É uma jobless growth economy. Estou falando em inglês para todo mundo entender. Quer dizer, tem que cair a ficha. Tem que cair a ficha. Não tem mais ficha, mas tem que cair a ficha. Quer dizer, lamentavelmente, o melhor cenário, eu vou falar bem francamente, quem me conhece sabe que eu sou assim mesmo, quem não me conhece vai ter que me conhecer. O melhor cenário que nós temos é ter a eleição ano que vem e ganhar o Lula. Agora, se o Lula ganhar, e veja, e eu sou do PT, se o Lula ganhar, qual vai ser a palavra de ordem do seu programa de governo? vai ser emprego e salário ou trabalho e renda? Vai ser emprego e salário. Mesmo porque o senso comum nos diz onde o inimigo fustiga, é aí que nós temos que defender. Onde é que o inimigo está fustigando? Essa crise toda, entre aspas, isso tudo que está acontecendo, é por quê? É porque o custo da mão de obra aumentou nesse país. e os empresários que estavam ganhando um monte de dinheiro porque a demanda estava explodindo, quando terminou o boom das commodities, etc., etc., eles puxaram o tapete, por quê? Sentiram que a taxa de lucro deles ia diminuir. Eu estou explicando muito rapidamente, mas para chamar atenção o seguinte, esse pacto social que foi construído nesses últimos 20 anos no país, ou 30 anos, ele não se sustenta. Por quê? Porque nós não temos mais nada para entregar para o empresariado. Eu acabei de falar, as multinacionais do setor automobilístico dizem que a minha taxa de lucro no Brasil é três vezes a que eu ganho no meu país de origem. Então, eu fico pensando, esse melhor cenário, ele ainda assim é um cenário ruim. Por quê? Porque nós vamos ter uma tendência muito grande dentro da esquerda de repetir aquilo que foi o passado recente. e isso não vai resolver os problemas do país. Aqui se falou em ensinar a pescar, dar o peixe, ensinar a pescar, etc. E fazer tudo isso junto ao mesmo tempo, tudo incluído. É por aí. É por aí. Nós temos uma enorme capacidade de trabalho nesse país que não está sendo aproveitada. eu acho que isso é o principal problema que nós temos que pensar. São 160 milhões de brasileiros como nós, só que não foi dada a eles a oportunidade de viver. E eles estão vegetando, a maior parte deles está vegetando. Isso é muito triste. E eu volto a dizer, se nesses meses que nos separam daquele cenário desejável que eu aqui coloquei, nós não discutimos com maior profundidade o que deve ser a política, as políticas públicas que vão delinear o nosso futuro, nós temos um risco muito grande de, na melhor das hipóteses, repetir, não é que seja ruim o que aconteceu nos governos da esquerda na América Latina inteira. Mas esses governos não souberam fazer a transição no campo produtivo, no campo tecnológico, no campo que nos permitiria aproveitar a nossa capacidade de uma maneira mais coerente com o cenário que nós queremos construir para os nossos netos. É por aí. A gente tem uma pergunta para finalizar que a gente já está com o tempo estourado, é uma pergunta um pouco mais micro do que toda essa discussão macro, mas também importante, é da Carolina Façanha Wendel, ela é da Exalc, e ela tem uma pergunta para o Júlio sobre se vocês coletam e doam o fertilizante líquido, o chorume, e se sim, como que ocorre a coleta desse líquido? Então, agora em julho, a gente está lançando o que a gente foi apoiado pela FAPESC, que é a Fundação de Pesquisa de Santa Catarina, e a gente tem um documento que é o Boletim Técnico para a Implantação de Pátios de Compostagem de Pequeno Porte. Então, esse composto, depois vai estar sendo disponibilizado também. Esse material, ele, se vocês forem aqui na Lapa, está mais bem estruturado que lá na Revolução. Então, tem todo um sistema de drenagem onde esse líquido é captado e, se a gente seguir as relações ali de carbono, nitrogênio, que é a palha com a comida, ele sai em uma coloração escura sem cheiro. Então, a partir daí, para uso agrícola, a gente faz análise, para a nossa horta amadora, a gente dilui e usa, mas tem todos indicadores para a gente saber se ele está em condições de uso ou não. Ok, então, fechando aí essa manhã, queria agradecer a presença de vocês, a participação, as perguntas foram muito interessantes, agradecer o Júlio, o Gabriel, o Renato, por essa discussão aí de tecnologia num contexto bem rico, envolvendo política, economia, participação da sociedade, muito rico mesmo. Muito obrigada por todos. Obrigada. Obrigada.